Hey! Hey! You know the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends BSS O reencontro no acampamento Lighty! Lighty! Lighty, acorda! Chegámos ao acampamento! Mas que pesadelo! Parecia tão real! Chegámos! Isto é incrível! Sabes, Connie? Acho que vamos ter muitas aventuras aqui Vamos! Desculpa! Não faz mal Viste aquilo? É ridículo! Nem sequer se cumprimentam! Eu não sei! Talvez! Olá, Narby! Olá, ela! Olá! Entendi! Eles não se lembram de nós! Se calhar mudámos! Um bocadinho! Um bocadinho! Capetaria mesmo fixe! E olha! Só tenho comida orgânica! Vamos ter aulas de culinária? Vou aumentar o meu livro de receitas! Olá, Dreamy! Olá, Crystal! Não se lembram? Não se lembram de nós? Costumávamos brincar juntas quando éramos bebês! Ela disse bebês! Boa tentativa a tentar fazer amigas, mas não me interessa a conversa sobre bebês! Oh! Porquê que não podemos continuar amigas como antes? Não te preocupes com elas! Somos best friends forever! Não, não vou dar mais entrevistas! Estou no equipamento, por favor, Jack! Tu... tu estás bem? Eu sou a Daisy! Sim, sim! Muito gosto! Eu sou o Jack! Bem... Vemo-nos nas aulas! Sim, claro! Vemo-nos nas aulas! Eu tenho de ir! Adeus! Vemo-nos nas aulas? Oh, Jack! Conseguem ouvir-me? Sim, acho que vocês conseguem! Bem-vindos ao meu acampamento! Ou melhor, ao acampamento de talentos! Onde daremos asas ao vosso talento com as nossas aulas exclusivas e... A minha... Infinita paciência! Muito importante! Nós temos regras muito rígidas! Nada de correr para as aulas e nada de telemóveis no acampamento! Ah, tem sempre de haver regras! E vamos começar com a distribuição dos dormitórios! Espero que estejamos juntas! Por favor, por favor! O Dreamy e a Phoebe! No dormitório 2, a Ella, a Daisy, a Stella e a Crystal! Ok! No dormitório 1, a Lady, a Lala e a Connie! Sim! Com a Lala vai ser tão divertido! Eu vou escolher a cama primeiro! Não, eu é que vou! Ah! Querem ver um truque? Eu adoro! É tão bonito! E cheira tão bem! Pedra, papel, tesoura para escolher a cama primeiro? Pedra, papel, tesoura! Sim! Ganhei! Escolho a cama de cima! Bem, sei fazer um truque de cartas! Feito! Uau! Fizeste um ótimo trabalho! O teu lado também está bonito! A Lala vem aí! Ahem! Digam-me! Era esta a carta em que estavam a pensar? Ah! Não! Queres amendoins? Ah! Então... Era... esta? Ah! Bem, tu não despediste para pensar numa carta para começar! Ah! Mas continua divertida como sempre! Importante! Se não querem ser expulsos imediatamente, não deixem o acampamento! Ah! E agora vamos às boas notícias! Esta tarde teremos belos jogos no acampamento! Os vencedores ganham um prémio especial! Ah! Temos de ganhar! E conseguir aquele prémio! Não! Separaram-nos! Isto é terrível! Calma! É apenas esta tarde! Assim podemos conhecer as restantes colegas e depois podemos conversar com elas! Tendo a ser positiva! Ah! Ok! Tal como tinha dito, a primeira equipa a chegar com as três bandeiras coloridas à fonte ganha! Para encontrarem as bandeiras terão de resolver enigmas! E o primeiro é... Se a música te faz vibrar, encontre o melhor lugar para cantar! E podem iniciar a busca! Tenho a certeza de que estão no palco! Boa ideia! Vamos! Eu acho que estão no gabinete da senhora Colette! Não! Também não vou dar nenhum concerto! Ah! Poderão estar no dormitório da Daisy! Ela canta muito bem! Não! Não! E não! Eu não quero cantar! Quero descansar! Ok! Podemos ver num dos lugares primeiro e depois no outro! Ok! Vamos ao dormitório da Daisy primeiro! Não! Ao gabinete da senhora Colette! Está aqui! Boa! Somos as maiores! Olhem para as vossas caras! É falsa! Era uma partida! Não teve piada nenhuma, Crystal! Temos de ganhar aquele prémio! Ela é mesmo chata! Encontrei! Sim! Finalmente! Vá lá, Crystal! Para com isso! Boa, Crystal! Uhul! Já temos uma! Vamos ganhar! Ei! Traz uma nota! Se o prémio queres ganhar, procura um lugar onde o céu as árvores estão a tapar! Para a floresta! Vamos! Está no gabinete da senhora Colette! Vamos! Eu quero ganhar o super prémio! Eu também! É por isso que temos de ir ao dormitório da Daisy! Esperem! Isto é... Eu não acredito! É uma jelly! Mas que imaginação! Isso não existe! Jelly é essa de que estás a falar! É verdade! Não se lembram? É uma lágrima mágica! Não! Não pode ser real! Passa-se alguma coisa! Parece assustada! Acho que está a pedir ajuda! Olhem para ali! É o portal mágico ao lado! Sim, claro! Eu consigo transformar tudo em gelado como quando era bebê! Meninas! Isto é um portal mágico! Para onde? Vamos descobrir! Esperem por mim! Que giro! Ei olhem! Não são os amigos da Connie? Um portal mágico! Isto é... Incrível! Vamos ter de atravessar! Mas como? Já sei! Coração com asas! Leva-me para o outro lado! O que foi agora? Foste mordida por um mosquito ou assim? Vocês não se lembram? A esquerda no ar, a direita também! O portal Fantasy com muita luz vai virar! Uau! Onde é que nos vai levar? Vão ver! Vão-se passar! Continua! Vão ver! Tchau! 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 The sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends DSS Isto é incrível! Esta tarde teremos belos jogos no acampamento. Os vencedores ganham um prémio especial. Olhem para ali! É o portal mágico lado! O regresso a Magic Tears. Onde estamos? Eu já estive aqui. Eu também. Parece-me familiar, mas era mais colorido, não era? É como no meu pesadelo! Por isso é que a Jelly estava a pedir ajuda! Ei! Esta era a minha casa! Uau! E esta era a minha casa! Fizemos tantas coisas quando éramos bebês! Podemos ir... Isto é uma seca! Sim, estivemos aqui quando éramos bebês e... Já não somos bebês! Vamos embora daqui! Tens razão, Crystal! Não é como era antes! Nós nem somos as mesmas! Eu percebo que todas mudámos! Vamos estar com elas e voltamos para o acampamento! Tens razão! Além disso, fomos as primeiras no desafio! Bem, em primeiro ou segundo lugar? Esperem! Aqui! Temos de seguir o rasto de amendoins da Connie! Vamos! Connie! 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 Connie, estamos aqui! Ah! Ah! És mesmo tu? Lulu? Nila! Ah! Snowy? Ah! Senti tanto a tua falta, Snowy! Ah! Agora lembro-me de tudo! Nós vivíamos em Magic Tears! Há tanto tempo que não te via! Ah! 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 Eu vivia perto daqui, num iglu muito giro e coberto de neve Eu fazia snowboard e ainda faço E eu vivia na Baía Tutti Frutti Temos de passar por lá para beber um Cry Juice Sim, eram deliciosos Tu lembras-te? E éramos grandes amigas E a Stella beijou o Narvi É verdade Por favor, ninguém se lembra disso A sério? Um colar? Para mim? Não briguem Tudo bem, Lulu? É a intenção que conta A verdade é que senti a falta disto Eu também Para, Remy, não sou um gelado O que é que se passa? Por que é que a cor está a voltar ao mundo Magic Tears? Não pode ser A sério? Não há rede O que é que eu vou fazer sem o meu telemóvel? Mas tu disseste que estavas farta de tantas chamadas e que querias desligar Sim, desligar? Mas também não exageremos Eu tenho de tratar de coisas importantes Eu acho que devíamos voltar e ganhar aquele prémio especial Nós é que vamos ganhar Temos uma bandeira a mais do que vocês Só uma bandeira? Isso não é nada Eu adorava visitar a Bahia Tutti Frutti, mas talvez seja melhor voltarmos ou não vamos ficar em primeiro lugar Mas não podemos ir ainda Temos de fazer alguma coisa para recuperar as cores O que interessa esse desafio aborrecido? O mundo Magic Tears precisa de nós Mas nós já não somos bebês Então por que não resolvemos isto como adultas? Vamos votar Ok, vamos Ok, boa ideia Quem quiser sair, levanta a mão Um, dois, cinco Quem quiser ficar, levanta a mão Um, dois, quatro Então e a Lala? Ah, eu não sei Lala, não te quero pressionar Mas tudo depende de ti Queres ficar? Ou regressar para ganharmos o prémio especial? Bem, acho que somos praticamente adultas Não quero que sejamos expulsas do acampamento e de certeza que sair é proibido Seis votos contra quatro Voltamos para o acampamento Mas eu não quero Eu não gosto do resultado É justo Além disso, podemos voltar mais tarde O que é que foi isto? Rem? Onde é que se meteram? Isto é muito estranho Não é nada, é apenas o vento Vamos, temos de regressar Isto não é o vento Este riso é igual ao meu pesadelo Coração com asas, para outro lado, deixa-me passar Esperem! Não, isto não é o acampamento O que podemos fazer para sair daqui? Lembra-me de haver um óculo de vigia Podemos encontrar um portal a partir dali Vamos! Não cabemos todas aqui Oh não, os mundos perderam as cores A sério? A sério? Deixa ver Até a Bahia do Tifruti Isto é terrível Temos de fazer alguma coisa Não, temos de voltar antes que comece a afetar-nos E como voltamos, gênio? Ok, ok, podem acalmar-se? Querem tocar na minha pedra que transforma a energia negativa em positiva? Deixa eu ver se há ainda algum portal Depois de eu ver se ainda há alguma parte do mundo com cores Não me aburras! Tu é que me empurraste Não fui eu! Também não! Ei! Não puxas o óculo de vigia Eu não puxei Puxaste sim Não é floresta, altidão doce? Oh, Jenna! Não! Temos de ajudá-la! Mas como? Oh! Claro! As fantasies têm poderes Eu transformava as coisas em gelados! Toma, Phoebe! Especialmente para ti! E outro para a Jenna! Uau! O que é isto? Uau! Tantas coisas! Ah! Obrigada, Snowy! Oh, Feio! Pensava que tinha perdido estas pedras! São mesmo giras! Uau! Um fóssil da montanha Fantasy! Obrigada, Betty! Parecem deliciosos! Como estará a minha adorada Bahia Tutti Frutti? Oh, que bom, Lulu! Era mesmo o que eu queria! Lembram-se da lágrima mágica? Era a melhor coisa do mundo! Acho que a melhor lágrima era a da Bahia Tutti Frutti, com as gélis traquinas! Oh, sinto tanta falta delas! Estavam sempre felizes! Eu também! Mas a que vimos na floresta parecia preocupada! Estamos aqui por causa dela! Sempre nos fizeram sentir bem! Este mundo é... Especial! Era tudo tão bonito! E cheirava tão bem! Como pude esquecer? Éramos as melhores amigas! Claro que éramos! Ok, Wim! Isso faz cócegas! Isto pode não estar a correr como eu quero, mas não me irão vencer! Não vejo as minas há um tempo! Será uma partida? Continua! No último episódio... É como no meu pesadelo! Como pude esquecer? Éramos as melhores amigas! Por que é que a cor está a voltar ao mundo de Magic Tears? Best friends forever! Estou a divertir-me muito convosco, meninas! Sim, eu também! Mas é melhor voltarmos! Estamos a dar vantagem aos rapazes no jogo! Os rapazes, hã? Principalmente o Narvi, certo? Hum... Todos os rapazes, Crystal! E se viajarmos por todos os mundos de Magic Tears? Talvez encontremos pistas sobre o que se passa! Eu não quero caminhar! Os meus pés de superestrela não aguentam mais! Por favor, em que mundo é que a Daisy vive? Nós ganhámos a votação! É melhor aceitarem que temos de votar a um acampamento ou estamos metidas num sarilho! Dreamy, olha a tua volta! Não vês que há algo de errado? Está tudo sem cor! É melhor acreditar que alguma coisa se passa com os mundos e não regressamos ao acampamento até resolver isto! Sim! Claro! Concordo! Mas não foi para isso que votámos! Bem... Hã? Outra vez! É o riso do meu pesadelo! Mas qual pesadelo? Eu tive um pesadelo e eu via este riso por todo o lado! Hã? Eu acho que é melhor nós não descobrirmos o que é! Hã? Podemos ir? Se encontrarmos a bola de cristal da minha prima Tina, eu posso descobrir o que é que se passa e como sairmos daqui! Sim! Vamos! À casa da Tina! Vamos procurar a bola de cristal! Eu espero-vos aqui! Oh não! Tu vais connosco! Voar é mesmo fixe! Que divertido! Oh! Oh! Vamos lá procurar! Olhem! Uma chupeta de diamante! Quando éramos bebés, passávamos o dia à procura disto! Faço uma pergadeira perfeita! Ei! Eu cá prefiro o laço! Fica perfeito com a cartola! Aqui está! Apenha, Phoebe! Bola de cristal mágica! Mostra-me o que está errado com este lugar! Mesmo que tenha de me pôr de pernas para o ar! Bem, vais ter de ficar de pernas para o ar! Ela tem razão! Estou a ver alguma coisa! Uma maçã gigante! Uma maçã? Onde é que há maçãs por aqui? Na baía tutti-frutti! Vamos! Qual é o caminho? Vejam a Nila! Vamos atrás dela! Uau! Eu não me lembrava que era tão... Tão... Mal cheiroso? Deprimente? Isto é horrível! Olha! Há tantas jellies! Parecem mesmo tristes! Para cima-me! Vai lá! Mais perto! Assim tanto também não! Não abuses! Jenna, mais de facar! Desculpa! Mas que porcaria! Isto pode ter sido uma maçã! É impossível encontrar o que quer que seja! Oh! O que é que aconteceu aqui? O lago framboesa apodreceu! Lembram-se de quando tivemos de salvar a mel? Íamos bebendo o lago todo! Era tão delicioso! Nada como agora! E lembram-se do dia em que as jellies entraram na fábrica? Foi um desastre total! Mas divertimos-nos tanto a repará-las juntas! Tanta amizade deixa-me enjoada! Já vos faço parar de rir! Talvez tenha sido um bocadinho diva! Desculpa! Somos amigas! Mas antes, Daisy! É melhor levar-te à praia para te poderes lavar! Sim! Temos de encontrar a maçã que estava na bola de cristal da Tina! Oh! Não aguento mais! Vou desistir! A maçã! Segura-te, por favor! Onde está a Jenna? Precisamos que ela voe! Nós não temos tempo! Vamos formar um cordão humano! Só mais um bocadinho! Vamos! Todas juntas! Vamos, meninas! Segurem-se! Estou claro! Oh, não! Há uns três! Um, dois, três... Já está! Não! Rem! Obrigada por teres salvado, Jenna! Estou feliz por estares bem! Obrigada, meninas! E são todos iguais! Uau! Adoro! Fichas! Best friends forever! Esta sim é a minha baía Tutti-Frutti! As cores voltaram e acharam tão bem! Tutti-Frutti! Tutti-Frutti! O que é que tu queres? Ana, Ana, Ana! Olha ali! Está bem! Vamos finalmente voltar para casa! Sim! Só tínhamos de voltar a trabalhar juntas como equipa! Como quando éramos bebês! Best friends forever! Mas isto não explica aquele riso misterioso! O que é que importa? A cor voltou ao mundo e finalmente vamos regressar! Mas eu vou sentir a tua falta! Para continuarmos a crescer, não podemos ser bebês para sempre! Voltamos a ver-nos! Vamos! Temos de ganhar o jogo e o prémio especial! Mas antes de irmos, um último voo! Adeus! Até breve! Avisa-me se acontecer alguma coisa, está bem? Quem me dera que podesses ir comigo, Rem? Isto ainda não terminou! Espera! Isto foi... Ah, nada! Adeus, Rem! Vou ter saudades! Vou transformar o acampamento num lugar de trevas e melancolia! Rem? Rem! Uau! Estás incrível! O que fazes aqui? Dreamy, desbaixa-te! Depressa! Os rapazes vão ganhar! Se alguém descobrir que estás aqui, vai obrigar-te a regressar! Vai, esconde-te! Vamos! Estão atrasadas, mas não corram! Uma, duas, três bandeiras! Temos os nossos vencedores! O nosso prémio especial é para os rapazes! Oh, estivemos tão perto! Mas conseguimos uma! Não faz mal estarmos juntas outra vez! Yay! Somos as melhores! E como prémio de consolação, temos bolo! Um conjunto de maquilhagem? Isto é um prémio especial! Pois, eu gosto! Eu não! Ai, esse prémio é nosso! Ai, é? Então toma lá, bolo! Ai, já vais ver! Eu gosto deste lugar! Vou destruir a amizade! Ha, 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 ha! Cesta no acampamento! Ah! O meu horóscopo diz que não vou continuar a ser popular! De certeza que já estou a perder seguidores! Tenho de fazer alguma coisa! Então, Lady, não leves o horóscopo a sério? Bom dia, futuros talentos! Prontos para aproveitarem as vossas aulas preferidas? Nada de telemóveis, nem festas noturnas! É isso! Vou organizar uma festa extravagante para recuperar a minha popularidade! Festa esta noite! Yeah, festa! O pessoal do acampamento vai adorar-me! Olá, Daisy! Já sabes da festa da mãe? Dei logo à noite! Sim, estou ansiosa! Ah, Tchê! Tu vais à festa! Oh! Essa festa! Não posso! Tenho uma coisa importante para fazer! Eu quero convidar a Daisy para comer um gelado! Nós podíamos ir os três e tu arranjavas uma desculpa para nos deixares a sós! Bem, eu prefiro ir à festa! Mas! Ei, Daisy! Queres ir comer um gelado comigo? Daisy! Quero que venhas cantar na minha festa esta noite! Mas quem é que quer ir a uma festa aborrecida? Quando podes... Aborrecida? A minha festa? Não te preocupes, Lady! Podes contar comigo! Vamos! Temos de contar a toda a gente! E vocês os dois não se atrevam a aparecer! Não! Esperem! O que eu queria dizer era... Eu queria ir! Uma festa? É a minha hipótese! Vou garantir que a festa é um desastre! As trevas vão prevalecer! Está na hora da caminha! E lembrem-se, nada de festas não são permitidas! E eu vou ficar aqui a vigiar-vos! Vamos, Jack! Se pedires desculpa, talvez nos deixem entrar! O que é que vocês estão aqui a fazer? Então não era uma festa aborrecida? O Jack tem uma coisa para te dizer! Jack! Sim! É uma festa aborrecida, mas a Daisy está aí... Aborrecida? Acho que tens ciúmes da minha festa espetacular! Eu só queria pedir desculpa! Então, até ele pedir desculpa! O Jack não está convidado! Com ciúmes? Vamos fazer a nossa festa! E vai ser melhor do que a vossa e... É o que nós vamos ver! Espaça com o Jack! Não é nada! Prontas para a diversão? Sim! Uma câmera! E prestas-me? Claro! Também trouxe o meu kit de partidas! Daisy, uma foto? Parece que os rapazes organizaram uma grande festa! Podemos ir lá ver, não acham? Não pode ser! Não há festa mais divertida do que esta! Connie, aumenta o volume! Que comece a festa! Que bom aspecto, Connie! Não sei se como ou de chocolate ou de morango! Quero este! Acho que vou ter de animar a festa! Sorrião! Isso! Vamos dançar! Vamos festejar! Vamos cantar! Não parem a festa! Dreamy, o que é que fizeste? Não fui eu! Foi a Crystal e uma das suas partidas! Eu? Não se preocupem! Não foi assim tão grave! Nós estávamos a divertir-nos! Mas tu tinhas de estragar tudo! Mas não fui eu! Pois está bem! Vamos meninas! Estão a estragar a festa! Estás a chamar-me mentirosa? Talvez! Então vou para outra festa! Crystal! Não! Resultou! Vais ver! Elas vão chegar! Vamos criar luz de discoteca com esta lanterna! O que se passa? Resolve! Ok, ok! É fácil! Será que já podemos ir à festa? Espera! Estou a ouvir uma luz! Talvez seja a Daisy! Vá lá! Ah, estás aqui! Vá lá! Não fiques assim! Certeza que a Crystal só queria animar a festa! Olha! Parece que alguém pôs o cupcake dentro do trompete! Então, não foi a Crystal! Tenho de ir atrás dela! Crystal, desculpa! Eu sei que não foste tu! Alguém pôs o cupcake dentro do trompete! Mas quem? Temos de avisar as meninas! Ai! O que é isto? Sinto-me fraca! Passa-se alguma coisa! Ah! É isso! Vou acordar a Senhora Colette! E ela vai expulsar toda a gente por causa da festa! Ei, tu! Seja lá quem fores! Podes arruinar a nossa festa, mas nunca destruirás a nossa amizade! Ah! Acontece o que acontecer! Estaremos sempre juntas! Ah! Essa luz! Não! Ah! Eu vou voltar! Ah! O que é que foi aquilo? E quem é aquela mulher? Acho que quando juntámos forças, a força da nossa amizade ativou o poder dos nossos colares! Ah! O quê? Eu não adormeci! Eu não adormeci! O que é que estão a fazer? Nós trouxemos-lhe uma almofada para ficar mais confortável! Ah! Oh, muito bem! Bem, olha para ti! Parece que afinal te estás a divertir! Ok! Tu tens razão! A tua festa é espetacular! Ei, vejam! A festa foi um sucesso! Nível de popularidade a 100%! Bem, Shaq! Será que tu queres ir comer um gelado? Ops! E aí, vai! E aí, vai! Apanha-lhe o ladrão! Apanhei-te! Rem! Andava à tua procura! Toma! Fui eu que fiz numa aula de culinária e todos os ingredientes são orgânicos! É bom, não é? Eu trago-te mais! Não, Rem! Não podes vir comigo! Não te podem ver aqui! Ou a senhora Colette expulsa-te do acampamento! Assim que puder, trago-te mais! Já é tarde! Até amanhã, Rem! Apenas! Tudy-Fruity! Bom dia! Amanhã é o dia da visita! Tudo tem de estar perfeito! A comida que eu preparei para os visitantes é espetacular! Aham! Lembre-se de manter a comida fresca no frigorífico da cafeia! E o mais importante, verificar se o frigorífico tem a temperatura certa para manter a comida perfeitamente fresca para os nossos convidados! 3, 2, 1... Comer saudável para força ter e esse corpo sempre a mexer! Olá, meninas! Não viram as maçãs? Não encontro nenhum mato-dias! Sim! E não foi só isso que desapareceu! Alguns dos meus cupcakes acabados de fazer desapareceram! Eu acho que me andam a espiar pela janela! Alguém com o cabelo às cores! Como é que alguém te ia espiar? Então, como é que explicas as sombras na janela? Aham! Algum fã? Oh! Então gostas de guardar segredos das tuas amigas? Acho que me vou divertir! Vou garantir que aquele cavalo é expulso e tu vais com ele! Os meus cupcakes desapareceram! Alguém viu os meus morangos? Onde estão as minhas maçãs? Alguém anda a roubar-nos! Então, meninas, acho que... Nós vamos apanhar o ladrão! Está na hora de encontrar o ladrão! Vamos formar três grupos! A equipa A irá às carrinhas de comida, a equipa B aos dormitórios, e a equipa C... Somos nós! A comida está em boas mãos! Ok! Mas não estraguem tudo! Malta, eu... Eu tenho de ir montar umas armadilhas para o ladrão! Hã? Rem! Rem! Oh, pobrezinha! Tens de te esconder! Andam à procura do ladrão e vão descobrir que és tu! Equipa A, venham comigo! O ladrão tem de estar escondido em algum lado! Equipa B, certeza que vamos encontrar o ladrão ali! Desculpa, é só por algum tempo! Vou levar os caroços de maçã e criar um rasto para elas seguirem e levá-las ao sítio errado! Depois pensamos num bom esconderijo onde não te encontrem! Vamos, meninas! Certeza que o ladrão está aqui! Oh, não! Elas já chegaram! Ei, olhem! Caroços de maçã! Vamos, meninas! O ladrão deve estar lá dentro! Venham! Ah! Não me vão encontrar aqui! Isso é o que tu pensas! Está tão escuro! Vejam, o rasto vem até aqui! O ladrão deve estar lá dentro! Mas ali? Não podemos entrar! Não é permitido! O ladrão deve estar lá dentro! Vamos apanhá-lo! Ajudem-me! Elas vão entrar! Tenho de fazer alguma coisa! Vá lá, meninas! Dreamy? Que venha a escuridão! Oh, boas luzes apagaram-se! Dreamy, és tua ladra! Roubaste as maçãs? Então, e as minhas bolachas? Não, esperem! Não fui eu! Eu posso explicar! Espera lá! Se não há luz, então isso quer dizer que... Oh! O frigorífico não está a funcionar! A comida vai estragar-se! Oh, não! Isto é uma catástrofe! O que vai acontecer? Esperem, meninas! Deixem-me ver! O que se passa? O gerador não está avariado! Só está desligado! Sim, boa! Mas, como vamos levantar o gerador? Hum, é uma boa pergunta! Como? Rim? És mesmo tu? Uau! Estás tão grande! O que fazes aqui? Foi por isso que levei as maçãs para ajudar a Rim! Mas não sei nada dos roubos! Não se chateiem comigo! Porquê que não nos contaste sobre a Rim? Pensava que a iam fazer voltar, por isso tentei escondê-la! Mas, Dreamy, a Rim é incrível! Não há mal nenhum em ficarem juntas! A sério, meninas? Sim! São as maiores! Vamos, Rim! Levanta o gerador! Sim! Bom trabalho! Conseguimos! As trevas vão dominar o acampamento e vocês não me vão impedir! Tu outra vez! Esse cavalo não vai estragar os meus planos! É o municórnio! O mais forte! E o mais bonito! E tem um grande apetite! A Rim fica connosco! Porque é a nossa amiga! O poder da amizade! Não! Certeza que foi a Shadow que roubou as nossas coisas! Peço desculpa, Dreamy! Tudo bem, não faz mal! Mas lembra-te que temos de a esconder bem! A senhora Collect não pode descobrir que ela está no acampamento! A comida para os visitantes! Estava tudo delicioso! A comida está a salvo! Nas nossas barrigas, pelo menos! Olha! Está a funcionar! Achas que vamos ter problemas por termos comido tudo? Não! Atenção, alunos! Espero que esteja tudo pronto! Porque os visitantes chegam daqui a 15 minutos! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! A dança de Crystal Meninos e meninas, amanhã é o dia da ciência. Vamos realizar dois eventos especiais. O Festival de Música para os alunos e a aula de robótica com a famosa cientista Anne Droid. Mas que estilo! És tão fixe! Oh, Crystal, danças mesmo bem. Parece profissional. Não é nada de especial. Ouçam, eu e o Narvi escrevemos uma canção e vamos tocá-la amanhã no dia da ciência. Porquê que tu não tratas da coreografia? Eu acho que isso é uma ideia fantástica. Yahoo! Vamos mandar-te a canção imediatamente. Perfeito, vai ser incrível. Aula de robótica? Isso é incrível! Adorava construir um chefe robô para as minhas receitas saudáveis. Eu queria um para me cortar o cabelo. Eu quero um unicórnio robô com patins. Hã? Não te preocupes, Rem. Tu és única. Não precisas de patinar. Olá, meninas. Tudo bem? Olá, Crystal. Estamos a pensar ir à aula de robótica para construir um robô. Tu queres ir? Sim, só que eu já tinha uma coisa para fazer. Fala, de certeza que não é assim tão importante. Vai ser fixe. Ok, meninas. Amanhã nós vamos robotizar. Não se esqueçam dos microchips. O que é que eu tinha para fazer? Pensa, Crystal. Oh, uma mensagem do Narvi. Esperamos que gostes da canção. Oh, uma canção. Ei, que canção fixe. Espera lá. Esta canção é de... Oh! Crystal, está na hora. Vamos para a aula de robótica. Por que é que tu não tratas de coreografia? Eu acho que isso é uma ideia fantástica. Tenho de ensaiar a coreografia para amanhã. Que desculpa é que vou inventar para a aula de robótica? Hum, e se... Ah! Tive uma ideia. Oh, a mentir às amigas outra vez? Isso é muito mal. Adoro! Crystal, estamos a chamar. Ah, estou aqui. Oh, não. Mas que mau aspecto. Tu estás bem? Acho que apanhei alguma coisa. Sinto-me muito mal. Olhem, parece que a Jelly quer celebrar. Então, não é a melhor altura. Sinto-me mesmo doente. Temos de falar com a Sra. Colette. Ela tem pintas verdes e vermelhas na cara? Oh, não. Isso é sintoma de febre selvagem. Febre selvagem? A febre selvagem da floresta é um vírus muito estranho. Os infectados ficam selvagens e fazem coisas estranhas. Uma miúda subiu a uma das árvores mais altas da floresta e ficou lá o dia inteiro, a uivar como um lobo. Ah! Tiveram de a retirar com um helicóptero. Ah, que comece a dança! Ups! Os dormitórios estão por aqui. Ok, está na hora do ensaio. Quem é que aumentou o volume? Ah, não funciona. O que é que se passa com isto? Com este barulho todo vão descobrir-me. Espera, o que se passa? Vem do quarto da Crystal. Vamos! Crystal, tu estás bem? Espera aí. Ainda há pouco a Crystal estava deitada. E não tinha energia. Que estranho. Ela apanhou a febre selvagem da floresta. Oh, não! Eu não consigo que a música pare. Crystal! Oh, ainda bem que vieram. Estou tão doente. Sim, coitadinha. Deves estar cheia de febre. Aham! Eu sabia! São falsas. Ha, ha, ha! Está na hora de aumentar o volume. Como foste capaz, Crystal? Mentiste-nos! O que estás a dizer? Não te consigo ouvir. Meninas, estamos a dizer que és uma mentirosa. Ha, 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 ha! Vida longa às más vibrações. Graças a vocês o meu poder aumenta. Ah! Ah! O que é que se passa? Não sei. Os meus pés mexem-se sozinhos. Estão a gostar? É a banda sonora das más vibrações. Ha, 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 ha! Crystal, estás bem? É a febre selvagem. Oh, não! Olhem para a senhora Colette. Que forma maluca de dançar. As ancas vão estalar. Ha, 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 ha! Ah! As boas vibrações deixam-me fraca. Vamos lá ver se continuam a rir. Ah! Ah! Não aguento mais! Oh, estou de rastos! Ah! Espera lá! Não te afeta a ti? Jelly, precisamos da tua ajuda. Faz a música parar. Ah! Ui! Oh! Poxa! Shhh! Oh! Desculpem, meninas. Não queria ir à aula porque estava a ensaiar uma coreografia para o dia da ciência. Nunca vos devia ter mentido. Não faz mal, Crystal. Além disso... Ainda podemos chegar a tempo de aula de robótica. Amanhã nem me vou conseguir mexer com tanta dança. Oh, ainda aqui estão. São umas chatas. Esta senhora outra vez? Senhora? Eu sou a Shadow! Seja qual for o teu nome. É tudo culpa tua. Vamos apanhá-la, meninas. O poder da amizade! Não! Aquela luz! Não! Finalmente acabou tudo. Então, meninas, vamos para a aula? Sim! Vamos robotizar! Estou ansiosa para conhecer a cientista Anne Droid. Dizem que tem um braço mecânico e que parece um robô. Oi, Crystal! Como está a correr a coreografia? Desculpem, malta. Eu só volto aos ensaios quando a aula terminar. Não te preocupes, o festival é logo à noite. Tu queres ouvir a mistura final? Uau! Que ritmo incrível! Estão todos com a febre selvagem da floresta! É melhor fugir antes que seja tarde demais! A presidenta do acampamento! É estranho a senhora Caleta ainda não ter dito nada no megafone hoje, certo? Deves estar a limpar o pó aos animais de porcelana! Preço a vossa atenção, por favor! Até parece que nos ouviu! A presidente de turma foi para o Hawaii tirar um curso de surf e preciso de alguém que a substitua. Um curso de surf? Estou a ver! A presidente de turma, além de ter a honra de ser minha assistente, irá receber vouchers de alimentação, batidos grátis e poderá escolher a música do acampamento. Uau! Comida grátis e batidos? As interessadas devem entregar a sua inscrição no meu gabinete. Ser presidente de turma é o melhor. Podemos fazer a diferença. Eu cá vou candidatar-me. Também eu! E eu! Mas meninas, para quê? Lá no fundo já sabem que vou ganhar. Não vais não? Vão votar em mim porque sou a melhor a resolver problemas. Nem penses! Certeza que vão votar em mim. É o que nós vamos ver! Uau! Mas que confusão! Vai ser uma eleição muito animada! Muito bem! Temos três candidatas que comece a campanha! Queremos um presidente que faça tudo bem. Seremos a mudança que queremos ver. Votem Lala! Porque é engraçada! Votem Fibis! Escontraída e fixe! Votem Jenna! Não haverá desejos! É a tua vez de escolher quem vais querer. Para teres a mudança que tu queres ter. Se votarem em mim, vou ensinar-vos Yoga. Nas aulas! Se votarem em mim, vou ensinar-vos Magia. Em todas as aulas! Se votarem em mim, muitas histórias vou-vos contar. Na biblioteca! Dia a dia, ideias novas estão a nascer. A mudança aqui irá acontecer. Oh, não! A minha figura de porcelana preferida desapareceu. Fazia-me lembrar tanto a minha gatinha. E ainda por cima, em plena campanha. Do que mais sinto falta é de quando me trazia as pantufas. E nunca era aborrecida. Dormia debaixo da minha cama e comia os meus restos. Ela está a falar da anterior presidente? Dormir debaixo da cama dela? Trazer-lhe as pantufas? Mas eu não quero fazer isso! Não foi grande ideia candidatar-mo-nos. Estão a pensar o mesmo que eu? Senhora Colette, nós não queremos mais ser eleitas. Desistimos. Obrigada. Um momento! Decidiram candidatar-se? Não podem desistir. Mas... mas... Então chega de disparates. Vão irritar-me. E, acreditem, não me vão querer ver irritada. Não. É claro que não. Era o que eu pensava. Além disso, amanhã é o grande debate. Não se esqueçam de me entregar um envelope com a vossa melhor proposta. Nada disto teria acontecido se não tivesses tido a ideia de te candidatar a presidente turma. A ideia foi da Phoebe! Não, foi tua! Bom trabalho, meninas. Continuem a discutir. Em breve vou colocar o meu plano de mestre em ação. Fazer com que deixem de ser amigas e sejam expulsas do acampamento. A minha proposta é duplicar o número de aulas. Uniforme obrigatório para toda a gente. É proibido dizer piadas. Com isto, vou perder de certeza. Isso é o que vocês pensam. Eu vou mudar as vossas propostas. Sou tão malvada. Estás aqui! Pensei que te tinha perdido. Olá, gatinha. O debate está prestes a começar. A Jenna é a melhor candidata. Tem grandes ideias. Por favor, todos sabem que a Lala é a mais engraçada. Vem pensar. A Phoebe ajuda-nos sempre a dar-me-nos bem. Não sei o que é que vos deu, meninas. Vou ler as propostas das três candidatas. A proposta da Phoebe é fazer do sono o desporto oficial do acampamento. Inacreditável. Essa não é a minha proposta. A Jenna propôs fechar a biblioteca e abrir um clube com paredes de algodão doce comestíveis. Mas o que é que se passa aqui? O quê? A culpa é toda tua. E a Lala propôs dar um telemóvel a cada aluno. Mas nem sequer são permitidos nas aulas. Tu mudaste a minha proposta. As três propostas são incríveis. Não há melhor do que eu, não. Eu criei uma confusão. Com sorte, farei com que ganhem as três. Mal posso esperar para ver como vai acabar. Este é o último e está terminado. Vamos à contagem dos votos. A nova presidente do acampamento é... Esperem lá. Parece que temos um empate. Temos um empate? Não! E a vencedora é... Shadow! Shadow! Vejam, meninas. É aquela Shadow outra vez. Não devíamos ter competido umas contra as outras. Para derrotarmos, temos de ser mais fortes do que nunca. Vamos apanhá-la, meninas. O poder da amizade! Estou farta de vocês! Sim! Somos os melhores! Best friends forever! Temos de formular um plano. É melhor ser em presidente à vez. Desculpe, senhora Colette. Não queremos ser presidente de turma. Não. Não me importa se fica irritada. Não estamos interessadas em comer os restos nem em trazer-lhe as pantufas. Em trazer-lhe as pantufas? Isto hoje deve ser o dia internacional da loucura e eu não dei por nada. Estava a dizer isso ao telefone. Hã? Agora percebo. Não estava a falar da antiga presidente. Estava a falar da minha gatinha, que ficou com a minha sobrinha. Oh, ok. Neste caso, não há problema nenhum em sermos presidentes à vez. Pois não, meninas? Mas o acampamento nunca teve três presidentes. Quanto mais três amigas... Onde está o meu telemóvel? E onde estão as camas de rede? Abram o clube imediatamente. Oh, bolas! Fujam! Ei, não fujam! Senhora Colette! Não nos abandone! Vocês vão ter de resolver isso e eu vou fazer uma videochamada com a minha gatinha. Não! 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 A televisão vem ao acampamento. A televisão? Mas que televisão? Já está a caminho? Estou. Um canal de televisão vem ao acampamento. Um canal de televisão vem ao acampamento. Um canal de televisão. Um canal de televisão. Um canal de televisão? Deve ser por causa das minhas canções. És tão engraçada, Daisy. Vem filmar o acampamento de talentos. Ficará muito famoso. E seremos uma tendência. Eu vou aparecer na televisão. Tudo vai ter de estar perfeito. Nós temos de preparar alguma coisa. Hum, já sei. Vamos fazer um espetáculo? Sim! Posso cantar um dos meus sucessos? E nós podemos criar uma coreografia. Sim, sim. Mas que seja espetacular. Como as claques que terminam a coreografia numa pirâmide. Oh, claro. Mais alguma coisa? Uma pirueta com duplo salto lá de cima? Adoro a ideia, Lady. É excelente. Não temos muito tempo. Disseram-me que a equipa da televisão chega a esta tarde. Temos de fazer muitas chamadas. Tem de vir toda a gente. Está? Sim? Olá! O que fazemos agora? Ensaiamos! Uns anos mais tarde voltamos a encontrar-nos. Eu sou espetacular. Encontrámo-nos daqui a 10 minutos? Claro! Achas que vai demorar a chegar? Espero que não. Mas é claro. Toda a equipa da televisão deve vir. Pssst! Meninos, vamos! Estão prontos para o espetáculo? Vão ensaiar! Aham! Hum? Espetáculo? Ela falou de uma aula. Não faço ideia. Fazemos uns truques de magia? Certo! Um espetáculo? A ocasião perfeita para criar o caos. Maravilhoso! Vemo-nos no palco daqui a umas horas para o ensaio geral. Lady, lembra-te do salto final. Oh! Será o presidente? Estou, quem fala? Tu não danças? Bem, eu não sou muito boa a dançar. Mas posso fazer umas bolachas para vos dar muita energia. Boa ideia! Tu fazes as bolachas e nós dançamos e cantamos, que é o que importa. Oh! É a minha vez! Ei! Fazer as bolachas também é importante. Estou a ver uma discussão a formar-se. Não sei se este é o melhor truque. Aposto que as miúdas estão a preparar algo mais fácil. Amigas a valer! Agora, Lady! Ah, é muito alto. Faz parte da minha coreografia. Sobe! Como assim parte da sua... Faler! Não consigo aguentar. Cuidado, Lady! Desculpa. Ai! Que desastre! Vão arruinar a minha atuação. Desculpa? A tua atuação? E o pior é que tenho a garganta inflamada. Espero não perder a voz. Olá, meninas. Ouve, Daisy. Fiz estas bolachas de gencibre que podem ajudar-te a aliviar a garganta. Ah, bolachas de gencibre? Achas mesmo que ajuda? Vês? As bolachas também são importantes. Sim, sim, claro. Deixa-me provar. Au! Que picante! Ah! A minha voz! Não consegues acertar uma? O quê? Já chega! Vão-me embora. Também vamos. Estamos fartos de ti. Então, meninas, a equipa de televisão está a chegar. Adeusinho, espetáculo. Muito bem. Vamos começar o ensaio. Primeira atuação. Olá, meninas. Acho que nos exaltámos um pouco, não acham? Vá lá. Estávamos quase lá. Vamos ensaiar. Ora, muito bem. Eu adoro sozinha. Continua a ensaiar. Acho que podes fazer melhor. Shaq, faz-me desaparecer. Ah, sou eu que desapareço. Isto é um autêntico desastre. Vocês têm de ensaiar. E agora, o meu maior sucesso. O maior sucesso dela. Um momento. Porquê que não estão no palco? Eu decidi cantar sozinha. Sozinha? Nem pensar. Precisamos da coreografia do grupo para a grande atuação. Vocês vão fazê-lo como grupo. Vocês serão o grande final. Lembrem-se que o futuro do acampamento depende de todos nós. Vamos aparecer na televisão. O campus está cheio. Onde está a equipa da televisão? Não vejo as câmaras no meio de tanta gente? Câmaras? O que é que eu perdi? As miúdas não vão aparecer. Nem sequer falo umas com as outras. Ei, o que é que fazes com esse frasco de picante? Shadow, minha dita. A Shadow? Meninas, foi a Shadow. Ela pôs picante nas minhas bolachas. O quê? Então não foste tu, Connie? Desculpem, meninas. Estava tão nervosa com a atuação que me esqueci que a coisa mais importante é fazermos isto juntas. Eu fui muito má convosco. Um bocadinho, mas agora temos de atuar. A Shadow não vai levar a melhor. Além disso, sabem que mais? Juntas vamos conseguir. Best Friends Forever! E agora, um aplauso para o Narvi e o Chaco. Vou fazê-lo desaparecer. Tcharam! Bem, acho que temos de começar com truques mais fáceis. Oh, mas que grande catástrofe! Dançar O quê? Viver Tu sabes que o céu é o limite Hora de sonhar, hora de mexer E seremos sempre Amigas a valer, amigas a valer, amigas a valer Olhem meninas, está ali a Shadow Prontas para voltar a brilhar? O poder da amigas O poder da amigas a valer Não, essa luz, não! Foi... Ah, impressionante! E as luzes no final foram incríveis! Mas foi estranho o canal de televisão não ter aparecido... Entrega de encomenda! Mas o que será esta encomenda? É a televisão! A nossa televisão chegou! Vamos ver um filme? Vamos! Afinal, aquele telefonema era sobre esta televisão? A LUNA FANTASMA Hey! You know the sky's the limit It is time to dream It is time to dance And we always will be Truly, truly friends Truly, truly friends DSS A LUNA FANTASMA Parte 1 Vocês ouviram isto? Não tenham medo! Bom dia, humanos! Não se preocupem, queridos alunos Foi uma partida de Halloween? A senhora colete, claro! É só para lembrar Que a aula de decoração de Halloween Vai começar em breve Mas que giro! Vamos, meninas! Cada par irá fazer um disfarce de Halloween Com papel higiênico Têm de ser muito imaginativos Mas sem partidas O que é que eu vos disse? É óbvio que temos de fazer uma múmia Uma múmia de rolos de papel higiênico Não é demasiado óbvio, querida Temos de ser mais originais O monstro da neve é mais assustador Eu prefiro uma múmia do antigo Egito É mais exótico e muito assustador Monstro Lúmia Monstro Lúmia Monstro Quem está a discutir? A minha ideia é melhor É o que tu pensas Bem A vossa discussão faz-me lembrar Uma história misteriosa Que aconteceu no campus Há muitos, muitos anos É a história da A Luna Fantasma Ela fez umas decorações impressionantes Só queria ser a melhor As suas abóboras eram imbatíveis Muito perfeitas Ela fazia maravilhas com uma folha de papel E alguns balões E sabia disso Sentia-se superior E desprezava os colegas Não tinha amigos Mas não se importava Porque era a melhor Até chegar o dia do concurso de decorações Estava convencida de que ia ganhar com a sua teia de aranha sinistra Mas aconteceu algo terrível de que não estava à espera A mochila com todo o material desapareceu misteriosamente Ansiosa tentou pedir material das outras concorrentes Será que me emprestam umas folhas de papel, por favor? E uma tesoura? Mas ninguém lhe emprestou nada Porque ela fazia troça de toda a gente Não voltou a ter amigos E foi deixada completamente sozinha Desde então Ela visita o acampamento todos os anos Na noite de Halloween vinda do além Para pedir ajuda e terminar A sua teia de aranha gigante Mas, senhora Colette Por que é que está a tentar assustar-nos? A luna fantasma? Não me parece assim tão assustador Não Não é mesmo nada assustador Assustaste-me Oh, miss Colette Foi só uma partida Terminamos Vemo-nos na exposição de decorações Então é essa a jogada? A luna fantasma? Acabo de ter uma ideia A luna fantasma? O que é isso? O que é isso? E o material que desapareceu é o que ela precisa para determinar a teia de aranha gigante Isto está a tornar-se assustador Não tenham medo, os fantasmas não existem Aposto que é a Senhora Colette a tentar pregar-nos uma partida Tu achas mesmo? Eu acho que sim e vou prová-lo Senhora Colette Nós descobrimos o seu plano malvado O meu plano malvado consiste em organizar a minha coleção de 5 mil figuras de porcelana Antes das 6 da tarde São muito pesadas e vocês estão aqui a reter-me com acusações O seu plano era pregar-nos uma partida com essa história da aluna fantasma Como se não tivesse mais nada para fazer Estou demasiado ocupada neste momento Próvio, onde esteve hoje entre as 10 da manhã e o meio-dia? Eu estou a ajudá-la desde as 8 da manhã Deveiam ver como ficou furiosa quando ia deixando cair uma figura Cuidado! E vocês, meninas? Acabaram as acusações? Vamos, Narvi Despacha-te Quem está a fazer isto, afinal? Podes parar, por favor? O teu ranger de dentes não me deixa dormir O que se passa contigo, ela? Tenho medo E se a aluna fantasma aparece? Sou eu Não conseguia dormir Ela também não Está muito assustada Escureceu a noite, acaba de chegar Cheia de sombras, vejo-as a passar Ouvimos sons que se riem de nós Fantasmas serão maus ou bons afinal É assustador se os conseguem ver Porque estão aqui, não vamos a lugar nenhum Oh! Oh! Está na hora da aluna fantasma Primeiro os teus dentes, agora este barulho É impossível dormir Eu não acredito, eu não acredito Ah! Ah! O fantasma está debaixo da minha cama Ah! O fantasma! Fantasma? Aposto que são efeitos especiais A Connie tem razão Que sombra é aquela? Ah! A luna fantasma! Ah! A cama abanou E coisas voaram Teias de aranha E a fazendo xixi nas cuecas Esperem! Está a faltar alguém Onde está ela? Continua A luna fantasma! A segunda parte Ela! Ela! São as meninas A luna fantasma! A senhora Colette tinha razão A luna fantasma veio buscar uma de nós Eu não sei, isto é tudo muito estranho Ouviram isto? Nos filmes de terror Os fantasmas apanham os personagens principais E levam-nos para a floresta É verdade É possível que a luna fantasma Tenha levado a ela para a floresta Ok Vamos fazer o seguinte Metade vai à floresta E as restantes aos dormitórios Não seria melhor ficarmos juntas? Nos filmes de terror Acontece sempre alguma coisa má As personagens principais Quando se separam Não acontece nada É uma ótima ideia Se nos separarmos Fazemos uma busca maior Além disso Os fantasmas não existem E vou provar-vos Daisy Vem comigo Oh, não, 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 não Nem pensem que eu volto àquele quarto Ei, Lady Tu vens comigo? Vamos à floresta Temos de encontrar a Ela Sim, mas nós Estamos mesmo Muito assustadas Tranquilas Eu tenho um remédio perfeito Fantasmas serão maus Ou bons afinal É assustador Se os conseguem ver Tens razão, Daisy A música ajuda muito Eu sei A minha música tem um efeito calmante O que é que se passa? Tu estás bem? Os meus dentes rangem Quando estou nervosa Que estranho Parece que não está aqui ninguém Acho que ela não está na floresta Socorro! Alguém liga as luzes, por favor Ela! Ela! Estás aqui? Meninas! Estou aqui! É a luna fantasma Que quer sair do armário Espera um momento Se é um fantasma Então porquê Que ele ainda não atravessou a porta? Ela? Meninas! Encontramos-te! Três já estão Vamos apanhar as outras Doçura ou travessura? O que foi isto, meninas? Diz-se que somos uma ternura Doçura ou travessura? O quê? Uma tontura? Tontura? Não faz sentido Doçura ou travessura? A luna fantasma! Não há nenhuma luna fantasma É Shadow Ela trancou-nos O que é que ela quer? Pelo menos nós estamos juntas Sim, sim Estás a esmagar-me Oh, desculpa Meninas, temos de pedir às outras Para nos ajudarem Gritem o mais alto que conseguirem Hey, socorro! Estamos aqui! Meninas, lembrem-se Não se podem separar Respido! Não te preocupes! Connie! Aqui em cima na árvore Olá? Ah, meninas Onde está Connie? Hmm, está tudo demasiado sossegado Será que eles estão a preparar outro daqueles truques de Halloween? Hey, meninas! Estamos aqui! Escorro! Nada! Isto é inútil Elas não nos ouvem Oh, uau! Esta roupa é tão fixe! A sério, Lady? Agora? O que é que foi? Estou a manter-me otimista Aqui está outra amiga Connie? Esperem! Nós estamos mesmo dentro do armário? Sim! E está cheio de roupas muito bonitas Lady, a sério! Não é a melhor altura! Minas, vamos manter-nos juntas Está a escurecer! Escureceu a noite, acaba de chegar Cheia de sombras, vejo-as a passar Ouvimos sons que se riem de nós Fantasmas serão maus ou bons afinal É assustador se os consegue ver Porque estão aqui e não vamos a lugar nenhum Cheia de sombras que nos vão apanhar Mas não a nós, os fantasmas vão falhar Cheia de sombras ou as regras vais quebrar A nossa amizade no fim vai ganhar Ei, ouviram isto? Sim, vem dali São as nossas amigas, vamos encontrá-las É charo que tenta Vencer-nos mas nunca Irá conseguir Pois nós não temos medo As nossas amigas nós iremos salvar A nossa amizade é mais forte que tu Tantasmas serão maus ou bons afinal É assustador se os conseguem ver Porque estão aqui e não vamos a lugar nenhum Cheia de sombras que nos vão apanhar Pois não a nós, os fantasmas vão falhar Cheia de sombra Então as regras vais quebrar A nossa amizade no fim vai ganhar Sou sombras que nos vão apanhar Mas não a nós, os fantasmas vão falhar Cheia de sombra Então as regras vais quebrar A nossa amizade no fim vai ganhar Envenenar! É elas! X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X! O poder da amizade! Não! Eu lamento imenso, Daisy. Se não tivéssemos tido aquela discussão sobre o disfarce na aula, nada disto teria acontecido. Eu também lamento. Numa ideia era melhor do que a outra, eram apenas diferentes. Bem, parece que vamos finalmente celebrar o Halloween! Eu sabia que as coisas iam resultar. Mas claro, claro, como queiras? Na verdade, meninas, quem é que disse que a Luna Fantasma não existia? Estás a dizer que nunca acreditaste nisso? Não. De certeza? Foste a primeira a fugir, Lala. Agora, Daisy, emprestas-te um dos teus vestidos? Tens imensa roupa. Claro, usa o que tu quiseres. Eu sou a Luna Fantasma. Vem todas as vossas decorações de Halloween ou levo-vos para o além. Ah, não! Eu adoro o Halloween.